Break the fucking house down! Sim, porque eu gravei vários vídeos com a câmera do computador e isso fazia bastante, 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 bastante ruído. E gravei outros GoFraps que nunca chegaram a entrar no canal porque eu não tinha tempo, como vocês já devem ter visto, se não viram, têm de ir ver o que é que se passou com o canal para estar tanto tempo parado. Eu simplesmente, eu não conseguia carregar o que demoravam imenso, imenso pá, imenso, não dá, não dá. Agora sim, estes são muito leves, tenho um áudio de me ter inveja a muitos Youtubers iniciantes e não só, e não só. Está bem que não é assim muito estéreo, é um pouquinho mono, é verdade, eu tenho de admitir, mas por favor, não sejam, não, don't hate, a sério, está muito, está muito bom, está muito bom. Então vamos jogar aqui um Sky Wars para inaugurar e vamos tentar não sermos muito noobs como já costumamos ser. Sim, porque eu sou noob, sempre. Bora lá, vamos entrar então já aqui numa sala, começamos a jogar tudo à maluca. Vou deixar aqui a facecam em baixo, no cantinho, ali no cantinho, provavelmente vai ficar lá durante bastantes vídeos porque não fica apesar e aliás fica muito mais engraçado. Fica ali no cantinho pessoal, não é? Então bora, vamos comprar aqui este kit e está a fazer muito barulho, vamos ter de baixar aqui, sim, para 48. Então vamos lá, podemos equipar-nos aqui, eu tenho aqui o kit Knocker, uma espada de unbreaking, não faz mal. Costuma ser smite ou coisas assim, mas eu como tenho muita sorte, é sempre porcaria. Bora, bora. Estamos no Warcraft, eu não costumo cá jogar porque é um Sky Wars de mineração. Para conseguirmos qualquer coisa temos de minar, minerar, como quiserem chamar-nos, e isso é muito, muito mal. Porque perdemos tempo, estão a ver, não tem aquela ação toda. E vocês sabem que eu não gosto de fazer, epá, para mim um Sky Wars, só é um Sky Wars, epá, está tudo lagado. Para mim Sky Wars só é Sky Wars sem cortes. Por isso é que eu, por isso é que eu faço sempre, não os outros, os outros não me importam cortar, mas Sky Wars, eu curto mais fazer Sky Wars tudo seguido. Que é para vocês verem toda a ação em direto e neste caso com boa qualidade. Sim, eu sei, este telemóvel tinha melhor qualidade que o outro, nem estava mal, aliás, estava bom. Tirando Pixar às vezes a imagem um pouquinho, dava muito bem para se ver, aliás, eu achei que se ia bem. Com um pouco de edição no Movie Maker, no Sony Vegas, etc. E noutros programas de edição do YouTube, etc. Consegui fazer correções à imagem, que ficavam awesome. Por exemplo, o último vídeo do bairro Millennium, se não viram ainda, têm de ir ver, obrigatoriamente. Que a qualidade ficou, ficou. E eu já fiz um vídeo aqui de Sky Wars, só que o único problema é que o ecrã bugou. Acontece, acontece em todos os, nos melhores editores até. Enfim. Bugou um pouquinho. Não posso fazer nada. Mas só tenho a dizer que até aí. Oh não, oh não. O vídeo ficou muito levinho, tapa. O vídeo ficou muito levinho. E ficou mesmo impressionante. Mais leve do que levar com o telemóvel. Não era falta de vontade. Vocês podem... Eu o vi lá em cima. Eu o vi a pôr blocos. Está ali alguém em cima, pessoal. Está ali alguém. Acabou de abrir o buraco, pessoal. Não lagos agora. Não, 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 não. Lagou, 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 lagou. Lagou tudo, lagou. Lagou tudo, lagou, lagou. Voltei. Por aqui. Such a lag. Identificências. Fiquei ansiado. Fiquei ansiado. Mas agora estamos aqui. Estamos aqui para nos olhar. Temos olhar. Pronto, bora lá. Agora sim, o canal está. Temos de começar a crescer. Temos de começar a crescer. É verdade. Tenho aqui uma mensagem. Para uma pessoa que... Se estiver a ver o meu vídeo... Melhor. Se não estiver, não interessa. Porque enfim... Eu conheço uma pessoa. Também tem um canal. Também tem um canal. Que... Ele qualquer coisa criticava. 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 Aliás, nem sequer estou associado a esse canal. Por exemplo... Eu não tinha câmera. Não tinha. Mas enfim... Ele estava sempre a criticar. Para eu ter uma câmera. Para eu instalar um gravador. Coisa assim. Eu finalmente tenho. Portanto, é só para dizer isso. Só para explicar que... Para estares tanto a reclamar. Espero que agora gostes da minha câmera. Enfim... Só um minuto pessoal. Deixem-me só limpar a câmera. Espera aí. Espera aí pessoal. Epá. Eu vou dar aqui um corte no vídeo. E já volto. Está bem pessoal. Voltei. É assim. Eu dei corte apenas porque... Precisei de ir fazer umas coisas. E depois... A parte que eu estava a fazer. Vejam bem. Uma ponte protegida daquelas de caminho duplo. É uma cena muito chata de se fazer em vídeo. E eu acredito que vocês não gostem de ver. E está ali um gajo a fazer ponto. Já matámos um gajo. É verdade. Ok. O gajo vem para aqui. O gajo vem para aqui. Não há nada para eu me equipar. Caracas. Ele está aqui. Eu vi. Eu sabia. Ele tem espada de ferro. Caracas. Porra. Maldito lag. Eu vou deixar de jogar neste servidor Skywars. Eu vou deixar de jogar no Warcraft. Eu... Eu vou mudar. Já volto. Uau. Voltámos. E desta vez já saí. Do Warcraft. E estou no... Minecraft Realms. Também tem um lag enorme. Como podem já estar a ver. Mas esperamos que o Skywars hoje. Hoje. Porque ele costuma estar mal. Seja melhor. Eu estava ali a tentar fazer um parkour. Para começar. Mas como vocês sabem. Eu sou ótimo em parkour. E eu vou começar uma série de parkour no canal. Mesmo por causa disso. Eu sou horrível. O final é para ver. Todo o rage que eu posso dar. No parkour. Apesar de eu já dar bastante rage no Skywars. Então entramos. Bora lá. Uh. Dez segundos. Quando a partida começar eu volto. A sério. Um segundo pessoal. Já está. Está ali. Um segundo. E... Epá. E começou. Bora lá. Anda lá. Anda lá. Espada. Não sei quantas maçã dourada. Vai comer já maçã dourada. Vai. Epá. Epá. Eu só jogo em servidores da merda. Mata. 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 Tu 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 Ю. O que? Onde é que este lag? Onde está este lag? Este lag enorme. Este lag enorme. Vamos suicidar. Suicidar. Do suicida. De suicidar Não Quando eu me ia suicidar Mataram-me Vocês estão a ver este lag Vocês estão a ver este É assim não dá Assim não dá Assim não dá Simplesmente Assim não dá Assim não dá Não dá Ah pá Estes servidores São ótimos Mas tento corrigir O lag Vamos começar aqui Tá Bora lá Quando eu começar Eu volto E começou pessoal Voltamos Vamos lá pegar Ui Aqui começamos Relativamente ao pês Mas Não preciso disto Mas depois é mau É mau Acaba por ser É pá Que lag Aqui é só para curar Tradução É o pior mapa para mim É o pior mapa para mim Porque eu Ainda não olhei para a facecam Pois não Agora Estou muito concentrado What? Já não estão a atirar bolinhas Nevero Ok Está cheio da pressa Mano Já te lixas Já te lixas Ah A sério Lag monstro Eu sei Lag Oh está ali Está ali Não Não vai dar O gajo desvia-se O gajo desvia-se Bora Sobe Que se lixo A sério que eu caí Tudo por causa do lag Desta vez não foram as minhas skills de parkour que estão mal Olhem para este Estás a agusar comigo Eu vou morrer à conta disto Peço desculpa pessoal Voltei Peço desculpa Caraças Eu tive um problema com o gravador Tive de sair e agora já vou voltar a entrar Para de lagar Para de lagar Para de lagar Para de lagar Digam-me se alguém consegue jogar com este lag Se algum de vocês conseguiu jogar com tanto lag Eu dou-vos um prémio Eu dou-vos um prémio pessoal Estou em shift Vou fazer aqui uma ponta para o lado E aposto que Ah Ia ver que o bloco ia desaparecer Não é a primeira vez que eu jogo neste servidor E que o bloco simplesmente Me desaparece Está certo Então estamos quantos vídeos Só morreram dois Está aqui Oh É só fazer aqui um mini Um mini ponte Fiz Bora, 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 bora Talvez Talvez Não prometo nada Conseguimos matar alguém esta ronda Eu desisto Eu desisto Eu desisto Tôi desisto Eu desisto Eu desisto Eu desisto Eu desisto Vamos aoе